A aldeia da Serra, município de Santana do Parnaíba, estado de São Paulo. Hoje, dia 18 de outubro do ano de 2020. Hoje, nos tem preparado de estarmos reunidos, tocando alguns hinos. Ao acordeon, Ed Eberson. Ao baixo tuba, Samuel Lima. Ao saxofone alto, Júnior Valézio. Ao saxofone tenor, Aldeir. E ao trombone, Jairus Soares. Agradecemos a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus.